Boa noite, Lourival Santana, nosso jornalista internacional. O noticiário é importante, é manchete no mundo inteiro nesse momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado formalmente por tentativa de interferir no resultado da eleição de 2020. Uma consequência do resultado da eleição foi a invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Confira. O documento entregue ao Tribunal Federal contém quatro acusações. Conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um procedimento oficial, obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial e conspiração contra direitos civis. Seis conspiradores também foram acusados, mas os nomes ainda não foram divulgados. Donald Trump deverá se apresentar ao Tribunal de Washington na próxima quinta-feira, 3 de agosto. Em um pronunciamento, o procurador especial Jack Smith, que liderou as investigações sobre o caso, disse que a interferência do ex-presidente americano levou a um ataque sem precedentes que foi alimentado pelas mentiras de Trump. Ele acrescentou que quer um julgamento rápido, para que as evidências possam ser testadas no tribunal e julgadas por cidadãos. Essa é a terceira acusação formal contra Donald Trump. Em março, foi acusado por fraude comercial. E em julho, na investigação sobre documentos confidenciais guardados na casa dele na Flórida. E uma quarta pode acontecer em breve, na Geórgia. A promotoria disse que já revisou todas as provas sobre as tentativas do ex-presidente e de seus aliados de reverter o resultado da eleição presidencial no Estado e que a decisão será anunciada no dia 1º de setembro. Donald Trump está concorrendo à presidência dos Estados Unidos em 2024. Para vocês entenderem melhor o que está, o que são essas acusações, nós vamos fazer uso do parecer da analista jurídica da CNN, Ellie Hong. Ela explica o que consta nesses documentos ou nessa acusação entregue ao Tribunal Federal em Washington. First of all, big picture, this is momentous. This will be one of the most consequential prosecutions in our country's history, if not the most consequential. This indictment goes right to the core of our democracy. And I think it's helpful. There's a section in the indictment where they break this scheme down into five distinct parts. First of all, they say this all started with false claims of election fraud. And it's really important to note, DOJ says explicitly Donald Trump knew that he lost. He made knowingly false claims. Second, they launched this seven-state strategy to pressure state and local officials to overturn the results. Third, they used, weaponized, to coin a phrase, the Justice Department to try to lend its heft to these false claims of election fraud and to try to pressure states. Fourth, they pressured the vice president, Mike Pence, to do something that they knew was unconstitutional and illegal. And finally, they tie in the actual January 6th violence. And here's what the allegation is, that Donald Trump and his co-conspirators, not charged in this indictment, quote, exploited the disruption by redoubling efforts to levy false claims of election fraud. So that's sort of a five-chapter assessment of how DOJ sets up these conspiracies that they've charged here. Eli, I'm going to leave it for the substantivo comum of two, the analyst. Eli, Eli Hong. It's a very serious accusation. Lourival, it has consequences for the elections, but, maybe it's immediately who has to abord it. Até aqui, todo tipo de, digamos, tropeço, tropeço é uma palavra até suave para as acusações que ele vem enfrentando, só aumenta a popularidade dele. Até aqui, sim, mas nesse caso, eu acho que vai depender muito da decisão do grande júri. É por isso que o Jack Smith, o procurador especial, quer julgar esse caso, quer que esse caso seja julgado antes da eleição. Ou seja, ele disse o mais rápido possível. Daqui 15 meses. É. Nesse intervalo de até 15 meses, né? Porque, assim, para o... Agora, um grande júri em Washington é muito perigoso para o Trump. Sim, é democrata. É uma cidade que, tradicionalmente, bota democrata. O júri provavelmente se acredita que virá composto com, possivelmente, a maioria de cidadãos democrata? Claro, porque a maioria dos moradores de Washington DC é democrata e viveu o trauma da invasão do Capitólio, né? E uma decisão de um grande júri, portanto, não se pode dizer que é algo manipulado, né? Pelo partido democrata, como o Trump está argumentando. A gente, a CNN, deu uma entrevista com... fez uma entrevista com o John Laurel, que é o advogado do Trump, nesse caso. E eles vão argumentar duas coisas. Com a primeira emenda, que a liberdade de expressão, que o presidente... No fim das contas, a primeira emenda permite aos políticos mentirem. E não existe política sem mentira, né? Mas o que ele está sendo acusado não é apenas de mentir. É de mentir para tentar roubar uma eleição. É de mentir para tentar dar um golpe. E conscientemente. Eles vão argumentar que ele foi aconselhado por constitucionalistas a tentar uma suspensão do processo de certificação do Joe Biden. Mas não há constitucionalistas que realmente falarem isso. O Giuliani não é um constitucionalista reconhecido. E o vice-procurador-geral disse para ele que isso não podia ser levado adiante. E aí o Trump encerrou a reunião dizendo o seguinte. Não falem com o Mike Pence, vice-presidente. Só eu posso falar com o Mike Pence. Ou seja, ele tentou... ele inclusive decidiu que aquele aconselhamento, que era do governo americano, não podia chegar ao vice-presidente, porque ele queria mandar o vice-presidente fazer algo diferente. Então, na peça dos acusadores liderados pelo Jack Smith, está bastante claro que não há nenhuma instância oficial. E ele está falando de servidores públicos americanos nomeados pelo próprio Trump, que tivessem em qualquer momento dado qualquer tipo de sustentação legal, quanto mais política, até a família dele não acredita na mentira das eleições, durante todo o processo. Parece bem fechada a acusação. Exato. Tanto é que até aqui a resposta do Trump tem sido política. A de dizer, eu sou vítima de uma caça às bruxas, eu estou sendo perseguido por um partido que, junto com o Deep State, não quer admitir que a América... Make America Great Again, ou que seja a conversa. O que é loucura, porque o FBI é uma instituição republicana. Todos os diretores do FBI são republicanos ao longo da história. Independentemente de terem sido indicados por presidentes democratas ou republicanos, porque é uma instituição republicana, não adianta você colocar lá um chefe democrata. Então, ninguém nunca fez isso. E aí eles vão tentar litigar as eleições nos sete estados. E ele imaginia isso, quer dizer, para tentar provar que o Trump tinha razão de acreditar que as eleições foram roubadas. Então, realmente, vai ser uma situação de tentativa de, mais uma vez, de levar o caos para as instituições americanas. Agora, Lourival, por fim e por último e breve, em que medida isso pesa na decisão do eleitorado? Uma enorme parcela do eleitorado americano, de fato, acredita na mentira. Exato. Muita gente boa acredita na mentira, simplesmente porque foi o Trump que disse e porque eles acreditam no Trump. O eleitorado independente, metade dele, segundo uma pesquisa do PBS, não sabe se o Trump mentiu ou não, se houve fraude ou não. É por isso que eu digo que será essencial para a eleição, para o impacto dessa questão na eleição, que haja uma decisão do grande júri. Não precisa nem haver a pena, né? Mas uma condenação de um grande júri seria fundamental para mudar a opinião pública e consolidar realmente essa oposição ao Trump. Lourival Santana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no WWF. Super bem-vindo. Boa noite. Boa noite.